Olá, meu nome é Invo Mosa e fui convidado pela Abramos para fazer duas músicas especiais na minha carreira. A primeira, Vagalumes, meu maior sucesso, que já passa de 129 milhões de visualizações. Vou caçar mais de um milhão de vagalumes por aí, pra te ver sorrir. Eu posso colorir o céu de outra cor, eu só quero amar você. E quando amanhecer, eu quero acordar. Vou escrever mais de um milhão de canções pra você ouvir, que meu amor é teu, teu sorriso me faz sorrir. Eu vou de Marte até a Lua, você sabe, já tô na tua saudade. Eu sei o que eu faço, nosso caminho eu traço, o casal fora da lei ocupando o mesmo espaço. Se eu tô contigo, não ligo se o sol não aparecer. É quem não faz sentido caminhar sem dar a mão pra você. Teu sonho impossível vai ser realidade, o mundo tá terrível, mas não vai ser a maldade vir. Vai me tirar de você, eu posso você ver. Pra tu sorrir, eu faço o mundo inteiro saber que eu vou. Caçar mais de um milhão de vagalumes por aí, pra te ver sorrir. Eu posso colorir o céu de outra cor, eu só quero amar você. E quando amanhecer, eu quero acordar. Faço dos teus braços um lugar mais seguro. Procurei paz em outro abraço, eu não achei, eu juro. Saio do compasso, faço por os que vier. Abra a janela pra que você possa ver. Eu vou caçar mais de um milhão de vagalumes por aí, pra te ver sorrir. Eu posso colorir o céu de outra cor, eu só quero amar você. E quando amanhecer, eu quero acordar do seu lado. E a segunda música, muito especial na minha carreira, um dos maiores sucessos do cantor Tiaguinho, canção que escrevi com Lucas Santos e Samuel Deoli e Energia Surreal. Olha, a chuva caindo lá fora E a casa inteira só pra gente Será que pode melhorar? Que tal um chocolate quente? Olha, tá tarde pra você ir embora Não é melhor você ficar Te empresto uma roupa minha Se bem que nem vai precisar Olha nos meus olhos Lê a minha mente Vai que de repente A gente tá pensando igual O sofá da sala Energia surreal Aqui dentro Amor Lá fora Temporal Olha, a chuva caindo lá fora E a casa inteira só pra gente Será que pode melhorar? Que tal um chocolate quente?